Se você apenas anda por diversão, nós o ajudaremos a ser o piloto que você quer ser. Se você é um piloto mais competitivo, Fundamentos do Mountain Bike Online vai te ajudar a refinar as suas habilidades e técnicas, construindo um grande diferencial em relação aos seus adversários que são tão fortes como você.